Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Gente, a Jac foi pra um lugar muito legal com o John, o Diego e alguns amigos. E aí ela mostrou como foi o café da manhã e mostrou também o John, galera, andando de cavalo, a coisa mais fofa do mundo. Vou deixar tudo a seguir pra vocês conferirem que tá muito legal. Papai comprou um fone de ouvido, é grande. John, 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 John. Tá com a cara de editor de vídeo. A cara dele de eco. Tá curtindo a música? Bom dia, galera. John, John tá um pouquinho chateado que a mamãe encordou ele cedo, mas não tem problema não. A gente tá indo tomar café num lugar maravilhoso. O humor dele vai até melhorar, gente, o humor dele. Né, filha? Não fique bravo, não fique bravo. São só as sete horas da manhã, não fique. A gente já se depara com um cavalo aqui, ó, bem na entrada aí, ó. Lindo, quero ver quem vai ter coragem de andar. É. Eu vou também. Quem que falou eu? Joana. O cara dormindo falou eu. Eu sou mulher que sou maluco. Gente, que paradise, caramba. Olha essa rossol, fica bem aqui na nossa cabeça aqui, ó. Bora, Manol, bora tomar café, Manol. Chegamos. Que local, gente, paradise. Sabe aquele café raiz? Então, é hoje. Vamos lá. Tu tá com fome? Tô. Tô. Esse espaço aqui, galera, que fica com o café da manhã, cara, ele é liberado. De 8 às 11. Ai, vocês podem vir também, gente. É sério. Olha o clima. Vem fazendinha. Amei, amei. E hoje praticamente tá especial pra gente, né? Ó, tem uma mesa aqui. De doce. Nossa, vários bolos. É aquele café raiz mesmo, Brasil. Hum, que fofo. John vai amar. Aqui é o espaço que diz, né, gente? Pro John-John brincar. Ih, ele tá apaixonado pelo... Ô, meu pai do... Ah, não, não dá. Não dá. Eu não aguento. Ih, filho, tem uma galinha aqui, filho. A galinha. Ai, que coisa fofa, cara. Meu Deus. Linda, linda, linda. Ai, lá na fazendinha. É manhã. Deixa. Depois a gente vai andar de cavalo, de pônei. Ó, ele tá bem ali, ó. Lindo. Eles ainda tão tímidos, ó, gente. Eles pegaram só esse aqui. O meu de primeira. Já peguei fruta. Esse aqui também. Esse aqui. Já tá no segundo? Que isso, já? Já tá no segundo já? Comi três. O John, eu deixei ele ali. Hoje a gente tá brincando com a tia. Que boniquinho. Vou começar pela frutinha mesmo. É bom. É bom. O que vamos tentar fazer? Tentar colocar o John aqui pra brincar de balança O cara dele não tá nem um pouco... Ai, um pouquinho embolado Calaca, eu não acredito, ele amou o Jesus Ai, cara dele Ai, cara dele, Diego Nossa, isso aqui é divertido, hein? Uouu Uouu Ai, John Oi Pai, eu tenho que segurar essa cordinha aqui Ah, é melhor chamar o outro Ele tá assustado Tá nada, ele não tá nada assustado, Diego Caramba, Jesus Como é que vai fazer? Que mal tiozão lá hoje Tu tá com medo Ele tá com medo do pônei Ah, não é possível Ele tá com medo do pônei Caracoles, eu estou em cima de um pônei Ele parece comigo Olha o meu corpo e o dele, gente Amor, você não pode puxar o cabelo do pônei Ele tá fazendo carinho Que bonitinho Que bonitinho, filho Ai, gente, eu não aguento Não dá Não dá pra mim Gostaram do vídeo Deixa embaixo o comentário Você que não é inscrito Se inscreve Ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos